Estamos de volta, lembrando que você pode nos assistir aqui de segunda a sexta-feira a partir da uma e meia da tarde. Coloca aí na sua agenda, todos os dias de segunda a sexta no portal www.estadoonline.com.br para você assistir aqui o Jornal da Tarde ou também pela nossa página no Facebook, o arroba Jornal O Estado MS. Bom, agora nós vamos falar de um evento totalmente voltado para os animais e também para quem trabalha com eles. Animais, claro, de pequeno pote, estou falando dos pets, dos nossos animaizinhos de estimação. E o organizador dessa segunda edição do Show Pet Brasil é o Leandro Reis, corrigindo, eu falei real agora há pouco, mas é Leandro Reis. Está com a gente aqui no estúdio e vai falar um pouco mais sobre esse evento, os preparativos dessa grande feira do Mundo Pet que acontece em setembro. Está longe ainda, mas precisa correr porque o tempo voa e vai acontecer lá no estacionamento do Pátio Central aqui em Campo Grande. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Joguim. Boa tarde, vamos falar desse evento pet aí, parece que é um grande festival aí que vai ter uma série de atrações, quais, por exemplo? A Show Pet Brasil, ela vai acontecer em setembro desse ano, 13, 14, 15 de setembro. É no estacionamento da Feira Central que vai acontecer o evento e a gente tem uma programação bastante eclética. São os estandos expositores, a gente tem cão minhada, tem o parque pet que é um diferencial do evento. É um parque de diversões para os pets. Isso, que é o diferencial, você que está, o visitante quer levar o seu animal, vai lá, passeia, tem os brindes, sorteios de brindes e tudo, por conta dos estandos expositores. E também dá para colocar o seu animal, tem acompanhamento de monitores, que são justamente treinados para isso, para estar dando essa atenção especial para os animais aí. Pô, que bacana, que bacana isso. Isso é voltado especificamente para quem trabalha com os animais, é aberto ao público essa feira também? O evento, ele tem dois segmentos, é o consumidor final e também o empresário. Então, nós estamos agora em fase de quê? De captação de expositores, a gente apresenta para os empresários os espaços que nós temos para ele estar divulgando e fortalecendo ainda mais a sua marca dentro do mercado de Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste. Com isso, a gente abre também para o público final, que vai estar visitando e vai estar retirando seus kits, seus brindes, passando pela feira ali para estar aproveitando tudo certinho lá. Ô, Leandro, estava vendo uma reportagem outro dia que diz que o mercado pet no Brasil hoje é um dos que mais cresce. Terceiro do mundo. Que já é o terceiro do mundo e tem ultrapassado, tem encostado ali no mercado de produtos infantis, produtos para crianças. Quer dizer, está crescendo cada vez mais isso. Sim, o primeiro é os Estados Unidos, o segundo é o Reino Unido e o terceiro é o Brasil. Então, assim, existe um estudo da ABIN PET, que é a Associação Brasileira Voltada ao Mercado PET, que a tendência foi o único mercado nos cinco anos que não sofreu nenhum tipo de queda por conta da situação do país e que, pelo contrário, só veio a crescer de 5% a 7%. Então, é um mercado promissor, na verdade, já é um mercado consolidado e a tendência é crescer ainda mais. Então, foi justamente por conta disso que nós, a produtora de eventos, nossa produtora, idealizou esse evento justamente para fomentar ainda mais e trazer novidades, acessórios, enfim, tudo que está voltado ao mercado PET. Porque quando a gente fala Show PET Brasil, ela não é só o cachorro e o gato, né? Nós temos o apoio do Iagro, né? Por conta de documentação. Então, nós temos o quê? Desde um hamster, né? Nós temos o gato, o cachorro. Ano passado, nós tivemos a parceria com o CDB por conta das serpentes, né? Então, a gente veio trazendo vários atrativos ainda mais para o evento. Então, é tudo o que envolve o mercado PET, os animais. E quando você fala em PET, muitas vezes as pessoas imaginam cachorro e gato, mas é muito maior do que isso. Com certeza. Os animais de estimação estão se tornando hoje cada vez mais variados, né, Leandro? Sim, e assim, para você ter ideia, o peixe, os peixinhos lá, a gente teve um dos estandes também, inclusive já tem dois estandes confirmados para esse ano, quer dizer, ele tornou-se um membro de dentro de casa. Então, eu mesmo posso citar como exemplo, eu não tinha cachorro, agora eu tenho um cachorro, tenho dois peixes e um passarinho, né? Então, assim, quer dizer, você vai pegando o amor ainda mais pelos animais e é uma infinidade, né? Não tem, não é só o cão e o gato. A gente tem um VT, né, aí acho que está para a gente mostrar, para mostrar como é que foi a show PET, foi do ano passado, né? Ano passado, é isso. Vamos dar uma olhadinha, né, para ver como é que foi o ano passado, só para vocês terem uma ideia exatamente da dimensão e da importância desse mercado hoje no Brasil. Uma expectativa muito grande para nós lojistas, vai trazer muito retorno, uma visibilidade muito grande para a nossa marca da empresa. Teve uma importância muito grande porque é uma feira que ela tem um perfil diferenciado das outras feiras que a Real H também participa, então participamos aí todos os anos nas outras feiras e essa feira ela teve um perfil diferente, é mais voltada para o público final. Isso teve uma importância muito grande. Tivemos visita de 400 a 500 pessoas aqui no stand, onde foi divulgada a nossa marca, amostras de ração, os nossos bifinhos, os nossos biscoitos. Já temos repercussão de pets que receberam a visita dos consumidores procurando a ração, então a gente já tem frutos positivos no curto prazo. Um evento fantástico, um evento onde todos elogiaram, onde o público busca e procura esse tipo de evento, até porque o pet hoje já nasce mais pet do que criança. O nosso mercado precisa disso, a gente precisa fomentar isso, trazer o público para conhecer as marcas, os produtos que existem no segmento pet. É um segmento que cresce muito a nível mundial, o Brasil é o terceiro maior mercado pet do mundo, a gente perde só para o Reino Unido e Estados Unidos, então nós precisamos disso. Eu achei excelente a feira, o público participou de forma efetiva. Agradecer a todos os clientes e não clientes também que compareceram na feira, muito obrigado pela oportunidade de divulgar a marca, isso para nós não tem preço e se Deus quiser ano que vem estamos aqui de novo, muito obrigado pela presença. Obrigado aos visitantes, obrigado aos nossos expositores, obrigado aos nossos patrocinadores. E tenho certeza que uma nova história no mundo animal vai ser escrita a partir de agora. Muito obrigado e até ano que vem. Bom, Leandro, então só para a gente firmar para os nossos web-espectadores, sempre me embanando para falar aqui, fala para a gente qual é a data exata que vai acontecer, setembro... 13, 14 e 15 de setembro, estacionamento da Feira Central, vai ser montada uma estrutura de tenda pavilhão para receber os nossos expositores e também os visitantes. Lembrando que o diferencial pode entrar com animal e a entrada é gratuita, não tem custo nenhum. Quer dizer, pode entrar com animal, pode entrar sem e sair de lá com animal também, que vai ter feira de adoação. Sim, vai ter feira de adoação, tem também os estandes que vão estar comercializando animais, então tem de tudo lá. Já tem preço de ingresso, de entrada, vai ser aberto? Franco, entrada franca. Ah, entrada franca, que maravilha, melhor ainda. Melhor ainda, isso mesmo. Tá bom, obrigado. Comecei com o Leandro Reis, que é organizador da Show Pet Brasil, que acontece em setembro. Leandro, obrigado, sucesso lá na feira em mais um evento desse. Obrigado. E o Jornal da Tarde vai ficando por aqui. Nós desejamos a todos vocês uma ótima semana, uma belíssima terça-feira. Amanhã, não se esqueça, uma e meia da tarde, bota aí na sua agenda. Nós estamos de volta ao vivo aqui pelo Jornal O Estado MS. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença e até amanhã. Obrigado. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti